Olá, minha gente, professor Nelson Sartor aqui com vocês, estamos de volta aqui falando sobre o pré-modernismo. Estamos agora no bloco número 3 e dentro desse bloco vamos falar de uma personagem, de um autor que é bastante admirado tanto por adultos quanto por crianças, que é Monteiro Lobato. Monteiro Lobato ficou muito conhecido na década de 70 e 80 aqui no Brasil pela volta do sítio do Pica-Pau Amarelo, ou seja, apresentado na Rede Globo, mas a gente tem que entender que Monteiro Lobato, ele foi um escritor que teve muita repercussão, muita, muita, é, vai, importância no seu tempo e ao mesmo tempo uma importância polêmica, né, a gente vai ver porquê, porque a figura dele era uma figura bastante polêmica, né, fala-se, Monteiro Lobato foi o autor que produziu obras que marcaram tanto a literatura infantil quanto a literatura adulta da época, tá, então vamos lá. Escritor paulista, obviamente, tá, falou assim, já que, que, é, é, a base dele é falar sobre o interior de São Paulo, não, não, a ícone da literatura infantil brasileira, conhecido por Reinações Narizinho, As Caçadas de Pedrinho e o Pica-Pau Amarelo, tá, mas olha só como eu falei antes de destacar, por esse gênero infantil, ele já havia conquistado o reconhecimento com o livro Urupês, uma coletânea de contos publicados em 1918, que teve grande sucesso, tá, a gente vai falar sobre ela, uma obra que, é, é, mostrou muito controversa, vejam só, envolvida em debates, denúncia que repercutem até hoje, tá, o personagem Jeca Tatu, por exemplo, é o exemplo que chocou ao quebrar o estereótipo idealizado do homem rural, né, Jeca Tatu era o quê? Um caipira preguiçoso, alheio ao progresso, tá, simbolizando o atraso e a miséria do brasileiro, né, então essa era a perspectiva maior dele, tá, apesar de, ele recebeu muitas críticas no modernismo depois de criticar a obra de Nita Malfatti, né, que ele achava que, que essas novas manifestações do modernismo não eram, não eram, não eram, é, vai, próprias da arte e da pintura, né, ele condenava, ele era pintor também, né, falou assim, fazia seus quadros, ele não concordava com a pintura moderna, né, é, o cubismo, aquelas expressões que desviavam da obra por si só, ou seja, a representação do quadro de uma pessoa não parecia com a pessoa, né, mas é um ponto de vista dele e, apesar disso, ele foi bastante admirado, né, por autor como o próprio Oswaldo de Andrade, tá, Lobato era um nacionalista fervoroso, defensor da arte genuína brasileira, tá, a obra refletia as injustiças sociais utilizando linguagem regional, seus costumes, mas olha só, a polêmica em volta dele era justamente em cima de, de fatores de comportamento nacionalista, defesa do nacionalismo, né, principalmente a defesa do petróleo, defendendo a ideia de que o petróleo era nosso, ele teve atitudes, assim, de denunciar o descaso do governo com o homem no campo, de condenar a interferência estrangeira e buscar a, 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 vai, o poder brasileiro sobre o nosso, nosso território e sobre a exploração do petróleo, da campanha do petróleo é nosso, né, e em função a esse tipo de condição, ele, é, mexia muito com os poderosos, né, da época, e acabava volta e meia indo preso, sendo acusado de comunista, que era o quê? Uma, 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 uma condição perseguida no mundo inteiro, né, falou assim, a única vantagem que tinha é que ele era o quê? Ele tinha parentes importantíssimos dentro do exército, né, que acabavam livrando a cara dele de vez em quando, mas só que só para poder reprimir e mostrar descontentamento, ele teve épocas em que ele entrava e saia da cadeia o tempo todo, né, falava que ele deixava em casa sempre, é, uma muda de roupa dentro de uma mala, porque ele às vezes chegava em casa da detenção, ou seja, ele saía do quartel, saía da prisão onde estava, ficava lá alguns dias por causa de denúncias, quando chegava em casa já tinha outro, outro grupo de soldados esperando para levar ele preso de volta, então ele só trocava de mala, né, então, é, é, uma pessoa bastante, vai, controvérsia no que diz respeito à sua relação com o Estado, denunciando, sendo crítico, sendo dedo na ferida, realmente, suas obras vão mostrar isso daí, a denúncia contra o racismo, principalmente a questão da exploração que ainda havia após a abolição da escravatura, dos maus tratos com os negros, tá, do descaso com o homem do campo, como eu falei com você, os problemas relacionados à agricultura, a intenção, né, dentro de um universo em que a política estava toda voltada para a pecuária e para o café, nós vamos ver, assim, o pequeno produtor sendo desprezado, sem condições nenhuma, e ele defendia, condenando tudo isso, né, ele também teve um papel muito importante dentro da literatura brasileira, por quê? Porque os livros que eram produzidos no Brasil tinham de ser impressos fora do país, tá, mas ele vai lá e funda a Montero, Lobato e Companhia, que seria uma gráfica, tá, e que mais tarde se tornaria Companhia Editora Nacional, tá, mostrando a importância dele na literatura. Falou assim, mas ele vai se marcar, principalmente, por obras de denúncia social, né, A primeira delas vai ser Negrinha, né, foi publicado no livro, em 1920, um conto que denunciava os bastidores da sociedade patriarcal, tá, então, em que consiste essa primeira estrutura, né, falou assim, a obra Negrinha foi uma narrativa que criticava a sociedade brasileira da época, tá, especialmente no que diz respeito ao racismo e à crueldade social que nós estamos falando, tá, essa história é um conto, Negrinha é um conto, tá, que mostra a trágica vida de uma menina órfã, filha de escravos, tá, expõe as injustiças e as violências a que ela era submetida, tá, Então, uma coisa absurda, a obra começa com a apresentação da menina, né, da Negrinha, o Negrinha, era chamado de Negrinha, tá, chamado de Negrinha, essa que era a condição, né, a menina tinha essa nomenclatura, tá, a menina era órfã, tinha sete anos, veja, só sete anos, filha de escravo, e ela é descrita como magra, frágil e adoentada, tá, com cicatrizes que revelam o tratamento, ela tinha cicatriz, mostrava-se como ela era tratada brutalmente, tá, desde o seu nascimento, tá, a vitinha dela dentro da casa, após a morte da mãe, é, é de criada, né, ela passa a se tornar criada da, da, da mulher que cuidava dela, né, da dona Inácia, tá bom, então ela se torna criada, uma, dona Inácia era uma mulher rica, tá, autoritária, que tratava com extrema crueldade, né, a menina não conhecia outra realidade, além da submissão de sofrimento, vejam, a mãe morreu e a menina continuou na casa dessa mulher, ela nasce e cresce sendo criada dessa maneira, tá, a personalidade da dona Inácia era uma personalidade o quê? É, é, de uma mulher devota, tá, mas que ao mesmo tempo participava de atividades religiosas, lógico, né, mas era perversa e impiedosa com a menina, né, ela acreditava, isso ela falava, que a violência era a única maneira de educar a negrinha, tá, e negrinha, então tudo que ela falava era com uns croques na cabeça, tá, se metendo a menina a castigos severos, tá, então a vida da menina era muito triste, por quê? Ela vivia dentro desse ambiente de opressão, tá, vivia sendo humilhada e castigada, tá, não tinha amigo, não tinha nunca brinquedo, nunca tinha brinquedo, nenhuma companhia, suas refeições eram limitadas, ou seja, comia pouco e era tratada como um animal, sem qualquer carinho ou atenção, ela dormia dentro de uma caixa, né, uma caixa de madeira com uns trapos, parecia um cachorro, os castigos eram terríveis, dona Inácia dava castigos físicos severos, como surra de vara e longos períodos de isolamento em um quarto escuro, a menina pequena começa a internalizar a ideia de que merece aquele tratamento, o gaslighting aí que a gente faz, né, é, aquela submissão, aquela visão, é, é, sabe, que vai fazendo a pessoa acreditar que ela não vale nada e passa a viver num estado de constante terror, né, de constante terror, um dia a negrinha tá, é, junto com a senhora na cozinha, ela reclama que ela tá com fome, ela tá cozinhando lá e tal, mas não tomou café desde manhã, ela levanta, vai fazer as coisas, ajudar e tá com fome. O que que a senhora faz nessa hora, dona Inácia? Fala assim, ah, você tá com fome? Pega um ovo cozido quente, enfia na boca dela e tampa. A menina hurra e grita de dor, né, e ela fala agora se você quiser você come esse ovo. A menina tava tão machucada e tão queimada que ela não consegue comer mais nada, ela tira aquele ovo da boca, boca toda queimada, ela se consegue dormir, vai dormir com fome, né, vai dormir com fome. É uma coisa horrível, né, até o dia que ela é acordada, porque vai chegar uma das netas da dona Inácia. Então ela pega e manda a menina o que? Polir todos os, os, as pratas, deixar tudo bonitinho e fica escondida lá no quarto, hora que a menina chegar pra não ir atrapalhar, tá? Ah, então chega uma das netas que morava em outra cidade, tá? Vem passar ali uma temporada com a avó. Ah, as meninas, às vezes, elas são tratadas com carinho, né, ou seja, a menina é tratada com carinho, tá? Cheia de brinquedo, né, e a negrinha fica vendo aquilo. Falou, mas que estranho, né, ela vê assim, a menina pegar uma boneca, né, a neta pega uma boneca e a negrinha fica até assustada, falou, meu Deus, o que que é aquilo que ela tá fazendo? Ela tá brincando, não pode brincar, ela vai apanhar, mas ela acha muito estranho, falou, como assim? Né? Ah, 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 ela tá brincando e ela não tá apanhando? Falou, por que que ela não tá apanhando? Sendo que brincar leva a apanhar, tá? Leva ela apanhar, não pode brincar. E nisso, a menina, a neta vê a negrinha e fala assim, olha, chama ela pra ir lá. Como a menina queria brincar com a negrinha? A senhora, né, a dona Inácia, ordena que a menina vai lá, vai lá, brinca com ela. Só que vejam, é um choque muito grande o que acontece nesse momento, já que negrinha nunca havia brincado, ela nunca tinha mexido com uma boneca. E a menina brincando que a boneca entrega o brinquedo, entrega a boneca negrinha, tá? O primeiro contato dela na vida foi aquele lá, né? Que ela vê brinquedo de verdade, ela fica maravilhada, tá? Ao ver bonecas, trens, outras coisinhas que tem lá que as meninas possuem. A reação dela é de encantamento. Ela fala assim, meu Deus, que coisa linda, eu nunca havia tido nada parecido com isso, né? Eu nunca tinha visto nada assim, tá? As meninas brancas, tá? Percebendo a curiosidade dela, logicamente vão fazer o que? Convida ela pra brincar como eu disse, né? E apesar do medo inicial, a negrinha aceita o convite e por um breve momento ela experimenta a alegria de brincar com uma criança comum, tá? Ela esquece temporariamente sua vida de miséria e sofrimento. Foi assim, uma epifania que a menina tem, tá? É uma coisa deliciosa, mas quando a dona Inácia vê a negrinha brincando com as netas, logo em seguida, mesmo tendo chamado, fica furiosa. Considera o que? Um ultraje que uma criolinha, como ela diz, né? Esteja misturado com suas netas brancas. Em um acesso de raiva, afasta a neguinha das crianças, repreendendo severamente, tá? O que que acontece? Após esse incidente, a negrinha volta à sua rotina de sofrimento e isolamento, tá? A felicidade que ela experimentou, que foi rapidinha de brincar com as outras meninas, rapidamente vai embora e ela volta à sua realidade, tá? Ela volta à sua realidade. Só que o que acontece? Depois disso, vejam, ela viveu a felicidade, tá? Ela descobriu que existe felicidade e pra ela é incapaz de continuar a vida daquele jeito e ela começa a definhar, tá? Definhar o que? Emocionalmente, tá? A saúde dela vai debilitando cada vez mais até que ela morre, até que ela morre, tá? Vejam, o que que acontece? A menina morre porque ela não podia mais viver a vida dela depois de ter conhecido a felicidade e voltar à vida de infelicidade, tá? É aquilo. Abriu-se um espaço na vida da menina que ela não poderia mais viver depois de tudo aquilo, né? Aí o que que acontece, né? A alegria morre, o que não causa na dona lá nenhuma comoção, ela permanece indiferente, insensível. Pra ela, a menina era apenas um fardo mesmo que tinha sido deixado lá. Sua morte é vista como um alívio pra ela, já que não terá mais que lidar com a presença da criança, tá? Então, ele mostra dentro dessa obra, tá? A crítica à sociedade da época, tá? Ou seja, a hipocrisia, a crueldade com que se tratavam as pessoas, a brutalidade, tá? E o racismo que na época ainda existia, a ponto de maltratar de tal maneira uma criança que, quando se abre pra ela, a perspectiva de felicidade que ela nunca havia encontrado na vida, quando essa perspectiva de felicidade vem e ela toca a felicidade, ela não consegue mais abandonar aquela ideia, ela não consegue mais abandonar aquela visão. E a volta àquela realidade triste dela é insustentável pro corpinho. O que que acontece? A depressão é tão forte que a menina de fim morre. Por quê? Porque não dava mais pra aceitar viver toda aquela infelicidade, né? E mais do que tudo isso, o descaso da mulher diante disso. Então, o conto negrinha do Monterlobato, né? Ele mostra essa depreciação, esse lado negativo da sociedade da época, né? É uma coisa trágica. O segundo elemento de destaque dentro da obra é o livro urupês, tá? Que é o nome do... do... do conto que trata da figura do Jeca Tatu, né? A figura do Jeca Tatu era uma figura de destaque, né? Ela ficou muito famosa no Brasil na época, tá? Ele é um marco da literatura brasileira, né? Ele apresenta a visão crítica do interior de São Paulo, né? A visão rural, tá? E essa personagem, Jeca Tatu, constrói o... desconstrói aquele mito de que o caboclo era o homem, ah, o homem bom e puro do campo, tá? É... que vive... que produz na terra, que é um homem alegre. Não, ele coloca o quê? Que, na verdade, é... ele é um homem preguiçoso, apático, tá? Resignado resultante de um contexto de miséria e de abandono, tá? É... uma coisa triste. O conto começa com a descrição detalhada do ambiente do interior de São Paulo, tá? Destacando a paisagem empobrecida, árida, tá? A vegetação e composta por urupês, né? O que é europeu? É um fungo que cresce nas árvores mortas, tá? E simboliza a decadência e o abandono da terra, tá bom? Aí o que ele faz? Monteiro Lobato começa fazendo uma crítica aos escritores românticos que idealizavam o caboclo brasileiro. Ele questiona aquela visão romantizada do homem do campo, tá? Como alguém nobre, virtuoso e apresentando uma realidade bem diferente, tá? Então, a protagonista, o Jeca Tatu, ele é apresentado, né? A apresentação dele é diferente. Ele é introduzido como um caboclo preguiçoso, desleixado, sem ambição nenhuma, tá? Um homem que vive à margem da sociedade, ignorado pelas elites e esquecido pelo governo. É o pequeno produtor, tá bom? A vida cotidiana do Jeca era o quê? Marcada pela inércia, né? Ou seja, ele passa os dias sem fazer coisa alguma, ele não produz, ele não produz, apenas sobrevivendo em meio à pobreza, tá? A preguiça do Jeca, na verdade, é consequência das condições de vida miserável. Ou seja, o Jeca, ele só fazia aquilo que estava ao alcance da mão. Ele vivia naquilo que ele conseguia colher da mata, porque ele não plantava, ele não fazia nada. As galinhas viviam soltas, tá? A cerca quebrada, vaca fora do passo, ele ainda não cuidava. Os bichos sobreviviam, porque sobreviver, tá? Ele era uma personagem apática, tá? Em relação à vida. Ele não se preocupava em melhorar em nada. A cerca caída, a porta da casa caída, ele passava a sua vida sentado nos calcanhares, né? Ou seja, de cócoras, tá? Dentro daquela incapacidade de lutar para melhorar, né? Mostra lá toda a miséria, a miséria do que era a vida dele, né? A casa pobre, alimentos escassos, saúde e infraestrutura básica, ele não tinha, tá? Então, tudo isso daí vai mostrar o quê? A característica, como que era essa estrutura, tá bom? O Jeca é um pequeno agricultor, que apesar de ter a terra como sua principal fonte de sustento, ele não consegue cultivar de forma produtiva, tá? A terra dele era improdutiva, refletindo a situação de abandono, ou seja, a falta de atenção que era dado para o homem do campo, é o abandono social, abandono social, tá? Em que viviam muitos no interior de São Paulo naquela época, né? Ignorado pelo poder público e pela sociedade. Ele era o quem que é o caipiro? É um estorvo, tá? É um estorvo. Então, ele coloca ali aquilo que a gente chama de... É síndrome do Jeca, né? O próprio Monterro Bato chamava de síndrome do Jeca que afetava muitos brasileiros que vivem na miséria e na ignorância, tá? É a resignação, a falta de ambição e aceitação passiva de tudo. Essa é a síndrome, tá? Aquele cara falou assim, ah, é assim que tem que ser, é a melhor maneira de ver as coisas, de vivê-las dentro desse contexto, tá? A hipocrisia da sociedade, o impacto da miséria, não é não? Então, é... essa ideia acaba acontecendo, né? A miséria da saúde, as doenças. Então, o que que acontece? A história toda se passa quando vai haver um censo por São Paulo e o representante do governo vai caminhando pelas propriedades para fazer um recenseamento e ele olha de longe e vê assim, né? Aquela terra, a cerca caída, as galinhas andando no terreiro, as vacas soltas no pasto, uma casa de longe com a porta encostada e um cara sentado de cócoras nos próprios calcanhares, né? Uma figura deplorável. O homem chega ali perto e pergunta pra ele, né? O que que ele faz ali? Ele fala assim, ah, não faz nada, não tem ânimo, não tem vontade, né? E aí, o que que acontece? O homem percebe que o jacatatu tem assim, a barriga grande, né? E ele olha pra aquilo, conforme que viu muito isso daí, ele fala assim, olha, essa sua postura e seu comportamento tem uma razão bem clara, que é você tá com o seu organismo tomado pelos vermes. O jacatatu andava descalço e ele pisava na, 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 nas fezes dos animais, sabe? E aquilo lá ia dando a ele uma condição de vida assim, tomada por lombrigas e por tênis, por vermes, ou seja, uma coisa, uma coisa horrorosa. Então, o homem olha aquilo lá e fica com dó dele e faz o seguinte, fala assim, olha, quer saber? Falou assim, eu vou te ajudar. Então, ele pega e fala pro Zeca o seguinte, fala assim, olha, eu vou, vou dar a você a solução pro seu problema. Ele pega, vai lá e compra um par de botinas pro Jeca e um vermífugo e dá pro Jeca tomar. O Jeca toma aquele vermífugo e fica uma dor de barriga, incrível, lógico, né? Defeca e aquilo expele todas as lombrigas, todos os vermes, tá? E aí ele coloca as botinas nos pés. O remédio ele diz que ele não gostou, mas a botina ele gostou sim, porque protege o pé, os calcares rachados, que não machucam quando anda na pedra. Só que aquilo vai dar pro Jeca um vigor. Por quê? Como ele elimina os vermes, aquilo que parasitava a sua vida, ele tem mais disposição. Então, aquilo dá a ele energia pra ele poder cultivar, ele cuidar das galinhas e ele começa a melhorar e a prosperar, né? E a prosperar. E aí vem o que? A crítica do Monterlobato. Por quê? O homem foi lá, né? O recenseador disse qual era o problema do Jeca Tatu, deu a ele remédio, deu a ele a botina e falou, agora a sua vida vai melhorar, né? O que que o Jeca entendeu? Que aquilo era a solução pra todos os problemas. Ele pegou, não fez outra coisa. Foi lá e comprou bota e colocou bota nas vacas e nas galinhas, né? Ou seja, é uma percepção que continua doentia, uma percepção que continua distorcida da realidade, né? Mostrando, ou seja, culminando com o que? Com uma crítica de que o governo, ao mesmo tempo, quando procurava o homem do interior, era pra trabalhar com assistencialismo. Ao invés de dar subsídios pra que o homem pudesse plantar e colher, desse ferramentas, desse grãos e o ensinasse a cultivar, o governo quando fazia alguma coisa oferecia pro homem ferramentas com as coisas ele não sabia trabalhar. grãos que ele não sabia plantar, o que que ele fazia? Ele comia os grãos e deixava as ferramentas estragarem a própria incompetência administrativa dentro desse conceito, né? Então, uma coisa horrível, né? De se perceber. Então, nessa obra, o Jeca Tatu se torna um símbolo do que das críticas de Monteiro Lobato contra os problemas do interior de São Paulo, descaso do governo, a ignorância do homem, a falta de cuidado, a falta de saneamento, a sua falta de educação, a própria falta de preparo do homem do campo, tá? Leva ele a não produzir tanto quanto ele poderia produzir, né? E já se tem na época a percepção de que a produção maior dentro do país sai do pequeno e médio produtor, é aquele que move a economia, né? Enquanto os caifeicultores e os pecuaristas da época, ou seja, a chamada o poder da época da política do café com leite, eles sustentavam a riqueza das elites, mas só que não sustentavam a estrutura do país, porque quem sustentava era o próprio povo. Então, é um alerta pra esse tipo de estrutura importante, né? Que precisava ser feito ali na relação deles, tá? Falou assim, Monteiro Lobato tem outras obras de destaque, Cidades Mortas, tá? Que vai ser o quê? Numa síntese muito rápida, ele fala sobre o abandono que a própria população tem, como as cidades do interior, tá? Elas não recebem subsídio, não tem apoio, elas não são estimuladas a crescer naquela época, o que acaba acontecendo é que os jovens que são prósperos acabam abandonando a cidade quando crescem, ou seja, as pessoas que não veem possibilidades de desenvolvimento naquelas regiões, principalmente no Vale do Paraíba, daquela região de Monteiro Lobato, tá? Ele fala assim, como são regiões distantes do progresso, distantes da modernização, tá? Distantes da modernização, que cria um desestímulo da população em permanecer vivendo lá. Então, o que eles fazem? Eles vão embora, tá? Tantos jovens que se formam, que crescem, abandonam as cidades e a terra dos seus pais, quanto os próprios pais quando a terra deixa de ser produtiva, quando não há mais nada. Então, por que são cidades mortas? Porque existe um forte abandono da população àquelas cidades que não têm nenhum tipo de investimento por parte do governo. Então, cidades mortas vai mostrar justamente isso daí. A crítica àquela velha elítica cafeicultora do Vale do Paraíba decadente, tá? Cheira de desperdício, que não investe e que vai perdendo tudo, tá? Ou seja, perde o potencial de produção e a população deixa aquela região, tá bom? E, por último, o escândalo do petróleo e do ferro, o livro que vai revelar o lado jornalístico dele, tá? O escândalo do petróleo contra difícil luta contra as empresas privadas pra que fosse conquistado o direito de furar e retirar óleo do subsolo brasileiro, como eu falei, né? A campanha do petróleo é nosso, tá? Então, sob o olhar atento do Estado, né? Falou assim, sempre colocando assim, a crítica, falou, o Estado aceitando que os estrangeiros viessem retirar e retirar tudo isso, tá? Então, esse livro que faz essa denúncia e condena, ele é responsável pelo período mais árduo da vida de Lobato, porque foi justamente nessa época que ele passou três meses preso, lembra que eu falei? Que ele saía o tempo inteiro, tá? Da cadeia e voltava o tempo todo por querer dar o petróleo à sua terra e à sua gente, né? Ou seja, a campanha, o petróleo é nosso, eu não quero empresas estrangeiras extraindo ferro, extraindo petróleo, então ele condenava tudo isso daí, tá? Numa ação xenofóbica contra os estrangeiros, ele foi adido cultural, né? Falou dos Estados Unidos e voltou de lá revoltado. E quando ele vê esse tipo de exploração, ele cria um combate ferrenho contra tudo isso daí. Então, vejam como nas obras Monteiro Lobato, ele traz um trato muito interessante sobre a denúncia da realidade do interior de São Paulo, o comportamento do homem do campo, o descaso do governo, os problemas naturais enfrentados, né? Que não era só esse, além de tudo as agriculturas que muitas vezes sofriam por causa da saúva, que devastava tudo sem dar ao homem do campo condições de combater a praga, tá? Bom, minha gente, isso é o que constrói a estrutura de Monteiro Lobato, fora todo o seu trabalho, como nós falamos, na produção de obras infantis, mas que não necessariamente reflete o momento em que o escritor vai ser representado como produtor de textos dentro do pré-modernismo, tá certo? Forte abraço a todos vocês, um bom estudo e até o nosso próximo encontro.